Certo, eu vou te fazer a pergunta agora. Bom, Daterna, você sempre teve preocupação com segurança, manifestou isso, inclusive, hoje aqui. E eu queria saber quais seriam as suas propostas efetivas para a segurança em dois sentidos. A proteção do cidadão no dia a dia, o cidadão que tem medo de ter o celular roubado na rua, de ser assaltado na porta de casa, ter o vidro quebrado nas ruas, e outra em relação ao crime organizado, que é um problema de todo o país, que tem avançado muito. Então, quais seriam as suas propostas nesses dois sentidos? Como eu já disse aqui, Denise, e amigos da Gazeta e da My News, olha, você não resolve qualquer problema de segurança pública se você não atacar o PCC, o crime organizado e outras organizações criminosas que estão infiltradas na política brasileira. Repito agora, mais de perto, provado pela Polícia de São Paulo, que esse banco virtual movimentava R$ 8 bilhões para eleger candidatos financiados pelo PCC. Isso do interior de São Paulo. Imagine aqui, na capital, o quanto deve movimentar o crime organizado para eleger um candidato, por exemplo, um prefeito de São Paulo. Se você não combater de cara, como eu combato de peito aberto, eu já fui ameaçado várias vezes pelo crime organizado, se você não acabar, ou diminuir, ou minimizar a entrada do crime organizado, vai continuar tendo roubo de celular, porque roubo de celular não é um simples crime, como disse o Lula, que o cara rouba e vai tomar uma cervejinha, ele mata para roubar. E depois esse celular é hackeado, depois esse celular é vendido, é contrabandeado para países, principalmente da África. Então, não é um crime qualquer. Tudo que acontece do cidadão sendo assaltado nas cidades de São Paulo, tudo vem do crime organizado, são as migalhas que caem do crime organizado, que faz o seu tráfico pelo Porto de Santos, que movimenta a sua droga aqui na cidade. Por isso que eu acho que, para combater a segurança pública, só o prefeito de São Paulo não tem condição nem autoridade para isso. O Tarcísio precisa participar, o Tarcísio precisa participar ativamente como governador e principal autoridade. Ministério Público, Justiça, tem que participar para um único adversário, que é o crime organizado. Sem você combater o crime organizado, não adianta esses caras falarem em proposta. Nada para de pé, porque não sabe quanto está sendo roubado do dinheiro público da Prefeitura. Como é que você faz proposta se só com o dinheiro roubado da Prefeitura, que eu não sei até onde vai, você poderia resolver problemas e mais problemas nas áreas de segurança, saúde, educação, habitação e tudo mais. Repito, o crime organizado está chegando, inclusive com milícia, com provas efetivas da polícia, no Banco de Mugi, Banco Virtual. O PCC está financiando e financiou e elegeu políticos aqui em São Paulo. Sem isso não há solução para nada dos problemas da capital. E eu tenho coragem para enfrentar esses caras. Tabata, agora é um minuto para o comentário. Nós temos hoje uma epidemia de roubo de celulares aqui em São Paulo. Esse é mais um legado da gestão Ricardo Nunes. De cada três pessoas que moram aqui, uma já teve o celular roubado. O que eu farei como prefeita é me inspirar no que o Piauí fez, que reduziu pela metade o roubo de celulares. Eu vou convocar as operadoras para que a gente possa rastrear cada celular que foi roubado. Eu vou trabalhar com as polícias para que quando uma nova linha for ativada nesse celular, a gente mande uma notificação. E se a pessoa não entregar o celular na delegacia, a polícia vai até a casa dela e toma o celular. Essa é a primeira etapa. A gente devolve o celular para quem muitas vezes ainda está pagando a prestação. Mas a parte número dois é ainda mais importante, que é a gente começar a identificar quais são os boxes, as lojas, os shoppings que vendem celulares roubados. E começar a ir atrás do empresário grandão e fechar cada um desses estabelecimentos. A gente vai retomar o controle do que acontece na rua de São Paulo. Da tenante da réplica, o informe que foi negado o direito de resposta. Você tem um minuto agora. Eu não ganhei nenhum. Bom, mas o detalhe é o seguinte. Concordo com a Tabata em todos os sentidos. Mas eu repito, se a gente não impedir que o crime se infiltre de maneira definitiva, como já se infiltrou, tem prefeito eleito aqui no interior de São Paulo com financiamento claro, claro do PCC. O cara que lavava dinheiro para o PCC é prefeito de uma cidade aqui de São Paulo. Lavava dinheiro com posto de gasolina, foi eleito pelo crime organizado e já duas administrações foram reeleitos. Se você permitir que essas barbaridades continuem, e dentro do governo do Ricardo, tem lá o crime organizado andando de ônibus, mas ele não sabe de nada. Absolutamente nada. O outro candidato estelionatário virtual anda de braços dados com o crime organizado, mas também não sabe de nada. Absolutamente nada. Se você eleger esses caras aí, o crime organizado vai dominar a cidade. É por isso que eu estou aqui para combater esse tipo de gente que não vale absolutamente nada. A Tabata, a proposta dela para combater o roubo do celular é basicamente mandar uma mensagem para o criminoso dizendo que aquele celular é roubado, como se ele ou o receptador não soubessem disso. E como se uma mensagem pedindo por favor, devolve o celular, vai comover algum bandido de devolver o celular. E seria... E outra coisa, do jeito que ela falou, você ainda manda mensagem para um terceiro que adquiriu de boa fé. Exato. Então é tipo assim. Exato, não faz nenhum sentido. E não seria... e mostra a hipocrisia de uma pessoa que votou contra o aumento de pena de roubo, furto e receptação. Como quem disse, se não aumenta a pena para receptação, você sequer pode prender, porque... A pena é menor que 4 anos e é convertida em restritiva de direitos. Então tá, Tabata, pelo amor de Deus, santa hipocrisia. É, não, o que, assim, eu realmente agora eu fiquei muito angustiado e com muito ódio de não estar no debate para responder a pergunta sobre segurança pública, porque a resposta do Datena foi bê, 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 peito, bê, 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 cara. Tá, você vai combater o PCC com o seu peito e com a sua cara. Primeiro, assim, como você quebra os contratos do PCC nos transportes? Separando licitação de capital de licitação de operação. Quebrando o oligopólio que você tem de famílias há décadas. Como você retira o PCC de outros contratos públicos, possivelmente envolvimento em diversos setores, né, da administração pública da cidade de São Paulo? Contra a adoria do município, colocar controleiro do município para passar um pente fino em todos os contratos. Como você combate o crime desorganizado, que esse é o que mais tem afetado a cidade de São Paulo, mais do que o crime organizado? Por que a gente não consegue andar com o celular na rua, não consegue andar com o celular dentro do carro por causa do crime desorganizado? O PCC, ele atua em crimes mais complexos e mais lucrativos do que furtos e do que roubos. Quando tem atuação de furto e de roubo no PCC, é muito lateral, é muito menor e o fato do Datena ter vinculado o crime desorganizado com o organizado já mostra um desconhecimento completo da situação de segurança pública da cidade de São Paulo e a Taba Tamaral também ter feito esse mesmo vínculo também mostra um desconhecimento completo do vínculo do crime organizado com os crimes desorganizados que acontecem na cidade de São Paulo. Minha proposta, eu ia falar isso em rede nacional, eu tenho certeza que isso teria apoio maciço da população. Toda vez que um bandido apontar uma arma para a cara de um cidadão, a ordem para a guarda civil metropolitana para a polícia municipal que eu transformaria em polícia municipal é mate, dê um tiro, abate, mande para a vala e você vai responder o processo do Ministério Público para isso? Muito bem, nós da Prefeitura vamos assumir a sua defesa jurídica, nós, a Procuradoria do Município vai fazer a sua defesa em juízo para você fazer o seu trabalho. Mesma coisa na pergunta sobre Cracolândia, vamos criar mais CAPs, vamos aproximar os CAPs dos usuários de drogas, não adianta absolutamente nada, Tabata, porque o usuário não quer se tratar sem internação compulsória, você não leva o usuário para que ele seja tratado, para que ele vá para o hospital psiquiátrico e para que lá ele se liberte da droga. Ele precisa ser involuntariamente, ele precisa ser compulsoriamente internado, senão não vai adiantar, você pode fazer quantos CAPs você quiser, o viciado em Cracolândia não vai para a CAPs, ele está viciado no crack, ele é refém do crack, ele vai viver de crack o resto da vida dele enquanto alguém não fizer uma internação compulsória em relação a ele. Mais do que isso, a hipocrisia do Boulos e da Tabata de falar de segurança pública, de falar de força de segurança pública, vamos lembrar, o Boulos estava no desfile da Vai Vai, com policial vestido de demônio, com policial vestido de capeta, e aqui vem falar de força de segurança pública, é muita cara de pau, e a Tabata também, a mesma cara de pau, vamos combater a receptação, vai combater a receptação como se com a pena de hoje você não prende quem faz a receptação, e você votou contra o meu projeto, você não votou aliás o meu projeto e depois mentiu dizendo que tinha votado a favor, o Boulos, mesma coisa, os dois são duas farsas que não exercem o mandato de deputado federal, que não vão para Brasília, que estão utilizando o mandato como trampolim para a prefeitura de São Paulo, e depois querem dizer que tem moral e que tem trabalho para apresentar para vocês, mentira, e se eu tivesse nesse debate o pau ia comer, ia rolar na lama com os caras, ler e escrever com qualidade foi fundamental para eu poder chegar onde cheguei, tanto passando na universidade como para fazer o trabalho de conclusão de curso, como depois na minha carreira profissional, como comentarista político, colunista de jornal, e depois vencendo duas eleições de deputado federal, foi fundamental ler e escrever com qualidade, absorver o máximo possível dos livros que eu lia e também poder escrever primeiro redações e depois três livros já publicados, todos eles muito bem vendidos. Se você também quer fazer parte desse time das pessoas que possuem a habilidade de ler, de escrever, de absorver aquilo que estão lendo, de conseguir passar suas ideias com clareza e com qualidade, a gente está agora com o curso Os Segredos da Escrita. Se você se interessou é só você clicar no link da descrição do vídeo. E aí A CIDADE NO BRASIL